A rotina do Márcio tem sido essa, carregar fralda e visitar maternidade. Ter filhos juntos era um sonho dele e da Elisabeth, que começou um tratamento para engravidar. O que eles não esperavam é que esse desejo viria multiplicado, ou melhor, quadruplicado. Isso mesmo, Elisabeth deu à luz a quadrigêmeos depois de uma fertilização em vitro. Nunca, em nenhum momento, nós imaginávamos e nem planejávamos ter mais de um bebê. Até porque nós sabemos o custo disso aí. Mas Deus foi bondoso conosco, imagino que viu a nossa capacidade para isso. Não capacidade material, mas a capacidade de amor. E nos presenteou com esses quatro bebezinhos lindos que nós temos. O parto foi delicado. Na equipe tinham quatro obstetras. E assim que nasceram, mãe e filhos tiveram que se separar. Isso porque no lugar não tinha UTI neonatal suficiente. Uma maratona agora para o Márcio, que se divide nas visitas. Não tinha leito para os quatro bebês aqui na maternidade. Então, dois teve que ir para uma outra. Minha esposa teve que ter um cuidado especial em uma UTI. Também está em um outro hospital do outro lado da cidade. E tem sido uma maratona corrida. Tem sido bastante corrida. dividindo o meu tempo entre a visita aqui, na visita no outro hospital. O apoio à minha esposa. Mas, graças a Deus, vai passar isso aí. As dificuldades são mínimas, perto da alegria que é ter esses quatro bebezinhos. Os novos integrantes da família Alves são dois meninos e duas meninas, que nasceram de 29 semanas. O quadro de saúde deles é considerado bom. Uma das obstetras que participou do parto, falou dos cuidados que precisou ter. Quando eu recebi a Elisabeth no meu consultório para fazer o pré-natal dela, e ela me falou que tinha 46 anos, que estava grávida de quadrigêmeos, eu sabia que eu tinha um longo desafio pela frente. Porque é uma gestação de altíssimo risco. Geralmente, nenéns quadrigêmeos não chegam até o nono mês. Quem sabe até o oitavo, às vezes, eles não chegam. Graças a Deus, esses nenéns nasceram relativamente bem. Pesaram por volta de 1,300, 1,500. Ela ainda descreveu a sensação de ter participado de um momento tão especial. Foi muito bom, foi muito emocionante poder fazer esse parto. Tirar um neném, depois tirar o outro, e mais um, e mais um. E todos chorando, chegou a ser engraçado. É isso no centro cirúrgico. Toda a equipe ficou muito emocionada. Tanto Márcio quanto Elisabeth já tem filhos adultos, dois cada um. E aos 46 anos de idade, ela encarou esse novo desafio. A dona de casa mora em Pameri, a 200 quilômetros de Goiânia. Assim que receber alta, vão todos para lá. Mas no meio do ano, Márcio, que é do Exército Brasileiro, vai ter que se separar por um tempo da família. Eu não quero nem pensar nisso aí, como vai ser difícil afastar não só dos filhos, mas também da esposa. Vai ser complicado. Enquanto isso, ele vai fazendo as contas do que vai gastar com a turma. Só de fralda serão 900 por mês. Mas para o paizão, a alegria é maior que a preocupação. Tanto eu como minha esposa, nós já estamos sonhando com o dia em que vamos sair daqui, carregando, embalando eles no braço para levar para casa. A ansiedade é grande, mas sabemos que nesse momento eles têm que ter o tempo deles de recuperação.